Bom dia, meus amados! Hoje eu quero mostrar para vocês uma experiência que muitas pessoas dizem que não faz efeito ou que cada um usa de uma forma, né? Mas eu quero reforçar com vocês que hoje nós vamos estar falando das amicococas. Eu tenho várias aqui e vou mostrar para vocês que o uso do pó de café, da borra de café, faz um bom efeito sim. Essa daqui, olha como ela está linda. Olha a folha, como está verdinha. Está vendo? E aqui embaixo, olha quantas brotações estão saindo. Essa daqui também é outra. Eu uso, olha, outra brotação. Essa daqui é outra. Também está muito bonita. Olha, as folhas verdinhas. E eu uso pó borra de café. Também está com outra brotação aqui saindo. Essa daqui também é uma das minhas bonecas, as minhas lindas. E também está, olha, bem pequenininha, mas está saindo uma outra brotação. E aqui desse outro lado, essa daqui, gente, eu coloquei ela no sol, né? Foi um período que eu não estava podendo cuidar muito bem delas. Aí meu filho, por causa do peso, não conseguiu colocar lá para dentro da varanda. Mas ela está, olha, com outra brotação. E a folha dela, olha, como vocês estão vendo, estão lindas. Então, vale a pena, olha, você que está aí passando por dificuldade, como acho que o Brasil inteiro está passando. Aqui, olha, outra das duas brotações. Você fazer sim. Essa dica que eu estou dando para vocês. É vocês estarem cuidando das plantinhas de vocês, com o que vocês têm em casa. Olha, é borra de café. Você coloca a borra de café em uma garrafa pet, três colheres, e coloca meio litro de água. Depois você completa, né? Enche a garrafa, mas depois de três dias, e você começa a colocar ao redor. Eu não coloco no pé dela. Eu coloco ao redor da planta de 15 em 15 dias. Porque a situação para nós todos está muito difícil. Então, eu acredito que muitas pessoas não estão podendo, né? Estão comprando as suas vitaminas diferentes, né? Para colocar nas suas plantinhas. Eu aqui, eu uso borra de café. Já falei, já fiz outro vídeo mostrando para vocês o efeito que a borra do café faz. Muitos dizem que não faz efeito. Mas, nas minhas plantas, fazem um ótimo efeito. Porque elas estão bonitas, elas estão saudáveis, as folhas estão verdinhas, né? Até mesmo essa daqui, olha, que não é uma zameucuca, mas é uma planta da amizade. E também está verdinha. E aqui eu fiz uma nova muda com ela. Então, elas se dão super bem. Você usa elas em 15 dias. E você vai ter sempre folhagens sedosas, brilhantes e bonitas. Só você, não é? Cuidar bem delas. Com carinho, com amor. É o que eu faço com as minhas. E tenho bons resultados. Os bons resultados não vem só com o tipo de planta, com o tipo de fertilizante que você coloca. Também você deve estar dando elas bastante amor, acordar pela manhã, dizer assim, oi, como você está linda. Como eu faço com as minhas. É assim que eu cuido das minhas amigocas. Estão lindas, com as folhas maravilhosas, bem verdinhas. E é isso que vale a pena. Que nosso Deus possa estar abençoando vocês nesse grande dia. Que vivemos um dia de cada vez. E eu espero que vocês estejam aí vendo as minhas amigocas. E fazendo com as de vocês também. Aqui eu tenho várias. Fico até com pena até quando chega alguém procurando para a venda. Porque a gente quando tem uma plantinha como filha. A gente fica com pena de vender. Mas eu amo as minhas plantinhas. Cuido delas com bastante carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqueles que vocês que gostaram. Dê aí o seu like. Para o crescimento do canal. Para eles entenderem que os vídeos estão sendo vistos. E se as pessoas estão gostando do que estão vendo. Dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. E vamos usar o que a gente tem em casa. Que é a borra do café. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem condições nem de comprar a borra. Nem de comprar o café. Mas para aqueles que tem condições. Comprem aí. Façam aí o seu café delicioso pela manhã. E aproveite a borra do café. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E espero que vocês tenham gostado. Porque são dicas que nós damos às pessoas que querem ver suas plantas bonitas. E eu aqui acordo pela manhã. Ali é a janela do meu quarto. E hoje acordo tendo essa visão maravilhosa das minhas zamiocupas. Um beijo. Fiquem todos com Deus.